A gente recebeu o CEO da SAF vascaína, Luiz Melo, que vem sendo alvo de ameaças e críticas da torcida. Melo, como é que ele dá com essa pressão? Fica preocupado de continuar no Vasco com tudo isso? Saiu em silêncio, assim como Paulo Brax, diretor executivo. Ninguém deu entrevista. Agora o CEO não quer falar, né? Agora ele não quer falar. Ele fala que ele é profissional. Não, o cara é profissional. Mas a imprensa vai lá entrevistar. Momento que é pra ele falar, pra ele explicar o que está acontecendo. Não fala nada. Não era nem pra estar ali, né? Não era nem pra estar ali. Era pra ter caído também, ser mandado embora, igual o Barbieri. Não só ele, mas os outros também. O Abel, o Paulo Brax. Que, aliás, Abel e Paulo Brax ainda podem cair. Paulo Brax, inclusive, pode se mandar. Paulo Brax pode se mandar aí pro Atlético Mineiro. Se o Rodrigo Caetano for pra seleção, tem chance do Paulo Brax ir pro Galo. Esse é o clima, irmão. Infelizmente, esse é o clima no Vasco. São Januário tá punido aí pelo STJD. Em interdição de 30 dias, 30 dias com portões fechados. Jogos do Vasco em casa com portões fechados. E também quando o Vasco joga fora, não pode ter torcedor do Vasco. Essa é a punição, tá? 30 dias sem torcedor do Vasco no estádio, tá? Tanto em São Januário quanto for jogo fora, não pode ter torcedor do Vasco. Essa é a punição que o clube sofreu aí do STJD. Vamos ver se agora, ó, sentindo no bolso, o pessoal da 777 vai se mexer, né? Vamos ver quem vai ser o treinador que eles vão contratar. Quais serão os reforços que eles vão trazer nessa janela de julho? Vai trazer o Leão, o Lanzini, o Fernando, o Ediá. Como é que é isso aí? Tem que trazer. Tem que trazer. Além de um bom treinador, né? Pra administrar essa bagunça. Faltam 27 jogos, tem que ganhar a metade. 13. E aí? Tem que arrumar a casa pra tentar pelo menos. Pelo menos, tá? Além do Rogério Senna, surge o nome que tá forte, também cotado. É o nome do Odaí Helman, né? 777. Já tinha buscado o Odaí Helman no ano passado. Só que não deu certo. Ele tava na Arábia. Acabou que depois ele acertou com o Santos, tá? Agora demitido do Santos. Tá livre no mercado. 777. Volta a negociar com o treinador. Lembrando que ele acabou de ser demitido lá no Santos, tá? Mas ele é um nome forte pra assumir aí o comando técnico do Vasco. Ao lado também do Rogério Senna. Outro nome que está forte. Odaí Helman e Rogério Senna. Nenhum dos dois me agradam, tá? Por mim é Guto Ferreira. E aí eu lembrei de um outro nome hoje, que é o Enderson Moreira. Enderson Moreira costuma também fazer bons trabalhos quando pega essas crises, tá? Eu contrataria Enderson Moreira ou Guto Ferreira. Prioridade. A minha prioridade é Guto Ferreira pra botar aquela ordem na casa. Por enquanto, vamos de treinador interino. Segunda-feira, Vasco e Cuiabá. Vamos em portões fechados em São Januário. Vamos com o treinador interino, William Batista, do Sub-20. Treinador que tá invicto na campanha aí do Sub-20. Irmão do céu. Esse é o Vasco, hein? Esse é o Vasco. Esse é o clima no Vasco. Clima assustador. Que a gente não espera. A gente esperava é que nunca mais passaria por isso, né? Venderam pra isso. Mas, infelizmente, o sufoco, a tristeza não para, meu parceirinho. Não para. Queria que você deixasse a sua opinião sobre o treinador. Concorda com Guto e Enderson Moreira? Ou você contrataria outro treinador pra essa situação? Qual treinador, na sua opinião, daria conta de administrar essa bagunça? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudação de vascaínas.